Quando chegar desgarrada Eu estou aqui no meio de gente muito vaidosa De um velho muito feio e da pantera cor-de-rosa De um velho muito feio e da pantera cor-de-rosa Vejo cinco peças finas com toda a delicadeza Vejo cinco peças finas com toda a delicadeza Representam das cinco finas na bandeira portuguesa Representam das cinco finas na bandeira portuguesa Cinco cantadores em braça Mais só que alguns vão pra casa com mais cabelos brancos Mais só que alguns vão pra casa e levam mais cabelos brancos E eu estou mal na garganta Nem surte-es que o pavo fez E eu estou mal na garganta Nem surte-es que o pavo fez Mas a monstra como se canta O pavo fez o pavo fez Mas a monstra como se canta O pavo fez o pavo fez Tu querias ser da terceira Mas não tens só de minuta Tu querias ser da terceira Mas não tens só de minuta E tu, limã, que me raspa, a cantar deves ser breve. E tu, limã, que me raspa, a cantar deves ser breve. O teu cabelo tem mais caspa do que Toronto tem neve. O teu cabelo tem mais caspa do que Toronto tem neve. O Isidro é um selo, a cantar cá no estrangeiro. O Isidro já é um selo, a cantar cá no estrangeiro. Mas pro tamanho do cabelo tem mais caspa do barbeiro. Mas pro tamanho do cabelo gostam que befei um barbeiro. Oh, cantador da terceira, és um cantador barato. Oh, cantador da terceira, és um cantador barato. Mas ainda não tem retoeira para apanhar este rato. Mas ainda não tem retoeira para apanhar este rato. Mas ainda não tem retoeira para apanhar este rato. O que é isso? O que é isso? Oh Bruno, ninguém te avesa, proíbo-te de o olhares. Oh Bruno, ninguém te avesa, proíbo-te de o olhares. Mas quanto é que achas que pesa o bezerro dos altares? Mas quanto é que achas que pesa o bezerro dos altares? Ele tem ideia de tamanha, ele se empenha até que governas. Ele tem ideia de tamanha, ele se empenha até que governas. Ele anda a ver é se lhe apanha, o begonho que tens entre as pernas. Ele até pode apanhá-lo e pode tê-lo bem apanhado. Ele até pode apanhá-lo, pode ficar bem apanhado. Mas o pinheiro é um bolo que faz todo o normal. Mas o pinheiro é um bolo que já faz todo o normal. O que é isso? O que é isso? São Miguel, gostam perco desta fruta Só os tuos homens São Miguel, gostam perco desta fruta Nem tu nem ele te sabes Porquê Domba não me enganas Nem tu nem ele te sabes Nem tu nem ele me enganas Parecem duas girafas das colombias africanas O Xelana tem tamanho Mas é o Bruno quem ganha O Xelana tem tamanho Mas é o Bruno quem ganha O Bruno tem um morganho E o Paulo tem uma morganha O Bruno tem um morganho E o Paulo tem uma morganha O rapazinho vai te dizer Uma vez que a gente se apanha O rapazinho vai te dizer Uma vez que a gente se apanha Tu não queres mais a ver O tamanho da minha morganha Tu não queres mais a ver O tamanho da minha morganha Eu até faço uma aposta Ao lado desta nanaje Eu até faço uma aposta Ao lado desta nanaje Eu tenho um pinheiro muito gosto De bananas e maracujose Eu tenho um pinheiro muito gosto De bananas e maracujose Eu tenho um pinheiro muito gosto Pois não, é mas feirem Estade em casa, vem-te em cima dos olhos Estade em casa, vem-te em cima dos olhos Tens uma perna magrinha, repara lá na pazinha Tens uma perna magrinha, repara lá na pazinha É que tu perdeste a pombinha, no dia de São Martim É que tu perdeste a pombinha, no dia de São Martim Ferreira está de parabéns, em cima dos olhos deita a sua O Ferreira está de parabéns, em cima dos olhos deita a sua E tudo o tamanho que tens, sei o tamanho da tua Tudo o tamanho que tens, sei o tamanho da tua Com certas coisas não há manho, e o povo é uma testemunha Com certas coisas não há manho, e esta gente é uma testemunha Oh, vizidro, o seu tamanho deve ser do tamanho de manhã E o João quer morder, mas tu toma atenção Então anda, vem-te a ver se eu a perdi ou não A minha pumba é discreta, digo a senhor e senhora A minha pumba é discreta, digo a senhor e senhora Que às vezes estou em quieta, para sair daqui para fora Que às vezes estou em quieta, para sair daqui para fora Adeus, 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 oh Jardim Almas que nunca me esquecem Adeus, oh lindo jardim Almas que nunca me esquecem Dê-o, dá palmas para mim Que estes quatro não merecem Que te dão palmas para mim Que estes quatro não merecem Adeus novo, adeus velho Adeus genta suriana Adeus novo, adeus velho Adeus genta suriana Adeus branco e vermelho Na bandeira canadianta Adeus branco e vermelho Na bandeira canadianta Adeus senhoras e senhores Adeus povo português Adeus senhoras e senhores Honrado povo português E em nome dos Açores Que tu obrigava a vocês E em nome dos Açores Que tu obrigava a vocês E o meu cantar está acabado Adeus ao povo português O meu cantar está acabado Adeus ao povo português E a todos muito obrigado E um abraço a vocês E um abraço a vocês E a todos muito obrigado E um abraço a vocês E um abraço a vocês A senhora, a senhora, Pesce-me que te criatura. A senhora, a senhora, Nuitas pamesh com fortuna, Oshkën vieram fora. Nuitas pamesh com fortuna, Oshkën vieram fora. A senhora, oshkën vieram fora.